Por causa de você, bate meu peito Um pechinho quase calado, um coração apaixonado por você Menina, menina, que não sabe quem eu sou Eu sei Menina, que não conhece o meu amor Pois você passa e não me olha, eu olho pra você Você não me diz nada, mas eu digo pra você Você come e não chora, mas eu choro por você Você come e não chora, mas eu choro por você Sayum-ba, sayum-ba, sayum-ba Música Saiu ba, saiu ba, saiu ba, saiu ba, saiu ba Saiu ba, saiu ba, saiu ba, saiu ba Saiu ba, saiu ba Saiu ba, saiu ba, saiu ba, saiu ba Saiu ba, saiu ba, saiu ba Hoje eu vou fazer uma prece Pra Deus, nosso Senhor Pra chuva parar De molhar O meu divino amor Que é muito lindo É mais que o infinito É puro e preto Por favor, chuva, não molhe mais o meu amor assim Por favor, chuva, não molhe mais o meu amor assim Chove chuva, chove sem parar 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 Chove sem parar